Música Salve galera, Douglas Bullet na área com mais vídeo aí para o canal de Life After Galera, hoje eu vou trazer aqui para vocês aqui, mano, o que ele doido tá fazendo ali ó Vamos matar o boss aqui de Saint Castle, tá galera, não tem nenhum vídeo aqui no canal ainda É, vou fazer a missão aqui do caderninho de missões, beleza? Cadê? Deixa eu ver qual que é a missão aqui que pede para a gente poder estar matando ele Eu já expliquei no vídeo anterior, tá? Onde que a gente consegue, mas eu não fiz o vídeo, né galera? Então eu trouxe aqui para vocês para poder explicar bem certinho como é que funciona, beleza? Deixa eu só ver qual que é a missão, aqui ó, é nesta parte aqui, beleza? É da quarta página que a gente precisa fazer a eliminação aí de uma criatura do deserto, beleza? Então falta um minuto ali para a gente poder estar enfrentando E galera, eu acho que eu estou no mapa aqui de level 5, beleza? Vamos dar um salve aqui para a galera Ó, BR Vamos ver É, tem pouca gente aqui, tá galera? Porque o mapa é de level alto, beleza? Se eu não me engano aqui, Saint Castle, ele só... O nível mais baixo é de... É de level 2, né? E aqui a gente está no level 5 É bom que eu vou testar aqui também a potência da minha nova KSG, mano Nossa, velho, é muito bonita esta arma, beleza? Eu acho que é isso, deixa eu ver É... vou colocar essa aqui também Mas eu acho que eu só vou atirar com a KSG mesmo, hein? Essa quantidade de munição aqui está... Está... está boa Sucesso Mano, e eu dei uma reduzida aqui nos gráficos Eu coloquei no mínimo Porque é o seguinte, mano Quando... quando tem boss assim Costuma dar um... um certo lag, beleza? Então deixa eu fazer o seguinte Vou colocar aqui já o veneno Eu vou esperar que o boss aparecer, hein, mano? Então se está chegando aqui no canal através deste vídeo Já se inscreva, seja muito bem-vindo E marque as notificações aí Para você não perder nenhum vídeo, hein? Um grande salve aqui para a camp também A galera que está online aqui, ó Estamos juntos, hein? Um grande salve também para o Vini Que agora é o prefeito aí O dono da camp, hein? Responsa, mano Ajuda para caramba, galera Se está com alguma dúvida É só entrar aí no nosso grupo do WhatsApp Que a gente ajuda Eita, ele veio direto para mim Nossa, velho Os caras aqui é sinistro, hein, mano? Deixa eu... Eu acho que eu... Será que eu peguei alguma posição aqui, mano? Os caras estavam com as armas aqui Tipo overpower, mano Nossa, fiquei em segundo Sucesso, hein, galera? Deixa eu até compartilhar aqui com a galera da camp Beleza Sucesso Confirma Olha os prêmios que a gente conseguiu, hein, mano? Então, sensacional Acabou o evento que tinha ali também Então, eu vou trazer um vídeo bem rapidinho aqui para vocês, tá, galera? É... Matando esse boss É bem simples mesmo É... Não vai se iludindo, não, tá? Porque o negócio é o seguinte Se você não tem umas armas assim tão potentes É... Vem assim com a galera, beleza? Eu consegui, mano Essa KSG me surpreendeu muito, viu? Me surpreendeu muito Deixa eu ver como é que ela está aqui de... Olha, mano Me surpreendeu muito Eu ainda fiquei em segundo lugar É... Era para eu ter dado mais dano ali, né? Mas tudo bem Não tem problema Conseguimos aí Um grande salve aí para o Vini, mano Vamos... A gente vai gravar bastante vídeos aí, hein, galera? O próximo vídeo que eu vou trazer aqui das missões do caderno É que eu vou trazer separado, né? Deixa eu clicar aqui Para não ficar... Eu vou lá no pântano Beleza? E vou... Vou fazer as missões aqui da placa E vou fazer essas missões aqui do... Do... De matar os crocodilos Para depois dar continuidade Então deixem nos comentários Eu acredito que não ficou faltando nada aqui Beleza, galera? Se você tiver alguma dúvida aqui dessas missões anteriores É porque eu fiz um vídeo aí Se eu não me engano foi... 52... Não lembro, galera Foi algum episódio aí 52 que eu fiz É... É... Eu expliquei todas as missões Como é que tinha para fazer Porque eu já tinha feito, né? Aí eu fui e fiz um vídeo Explicando tudo Mas caso você tiver alguma dúvida E quiser que eu traga algum vídeo anterior A este... A este daqui É só deixar no comentário, tá? Algum desses aqui Beleza? Porque eu vou continuar a partir daqui De onde eu estou no próximo vídeo Fazer a palaca do pântano E dos crocodilos Para a gente poder estar evoluindo Se tiver alguma dúvida aí, galera Mano O grupo do WhatsApp, hein, mano É família Life After Beleza? A gente ajuda todo mundo aí Às vezes eu... Eu fico um pouco... Eu fico um pouco off Mas eu respondo todo mundo Só me marcar lá Chama no privado O Vini também Mano Manda mensagem para o Vini também Que ele... Mano O cara ajuda muito, muito mesmo Criou a camp aí, beleza? Mano Sucesso, beleza, galera? Então Eu espero que vocês tenham gostado Se assistiu Deixe seu like, hein, mano Dá um tapa no joinha Para ajudar aí, mano Porque conteúdo de Life After Não pode faltar no canal E se você Deixa seu joinha aí Se inscreve no canal Ajuda, mano Porque eu me sinto Com mais motivação Para trazer Mais vídeos aí para vocês Tudo bem? Então um grande abraço Fui Fui Fui